Música Jaguaruna é conhecida na região como a cidade das praias, muito procurada por turistas durante a alta temporada. Fundada em 6 de janeiro de 1891, Jaguaruna já conta com 129 anos de história e desenvolvimento. E para continuar a história do município, cinco candidatos vão concorrer à Prefeitura de Jaguaruna neste ano. São eles Agnaldo Serafim, do MDB, Jackson, do PT, Giannini Teodoro, do Republicanos, Laerte Silva, do PSC e Marcos Tiburcio, do PP. Agnaldo Serafim afirma que se candidatou à Prefeitura, pois acredita ter o conhecimento necessário sobre as necessidades de Jaguaruna. Resolvi assumir esse compromisso de me colocar à disposição do município, porque acredito que a minha caminhada na sociedade e nas entidades em que participo me deu o conhecimento necessário das necessidades do município, que a gente precisa colocar em prática os projetos para desenvolver a nossa cidade, o nosso município, com qualidade de vida, geração de emprego e renda e uma Jaguaruna mais justa para todos os cidadãos. Jackson diz que tornou-se candidato para ouvir a população e tem a vontade de fazer um governo mais participativo. Bom, nós assumimos o compromisso de ser candidato a prefeito, junto com a minha companheira vice, Vanilda Siqueira Rebelo, da comunidade Mouro Bonito, pela necessidade de fazer uma discussão com a população sobre as demandas do nosso município. Construímos um plano de governo participativo e, a partir dele, nós estamos visitando as comunidades, apresentando o nosso plano e dizendo, sim, que é possível fazer uma Jaguaruna melhor para os próximos 4, 10 ou 20 anos, na verdade. Giannini Teodoro conta que se candidatou no município por entender que está preparada para assumir o compromisso e mudar o município. Por entender a necessidade de mais opções e oportunidade ao nosso eleitor. Hoje, Jaguaruna, é preciso olhar para dentro da nossa cidade com um olhar mais diferenciado e atento. A Jaguaruna vive um cenário de polarização política há décadas, quase um século, na verdade. E é preciso entender que existem outros projetos, existem mais pessoas preparadas e qualificadas para estar nessa condição de prefeita. E hoje eu me sinto qualificada, credenciada e preparada. Já Marcos Tibúrcio afirma que é candidato para poder desenvolver ainda mais o município, principalmente com investimentos em diversos setores. Primeiro porque amo a minha cidade, né? A gente é dali, a gente tem o sonho de melhorar as coisas. Já fui prefeito de Jaguaruna em 2005, acho que contribuiu um pouco, mas pretendo contribuir mais um pouco. Eu acho que o clamor das ruas, as pessoas têm pedido a nossa volta e tem muita coisa para ser feita. Jaguaruna precisa ainda de muito investimento pesado no turismo, na agricultura, no desenvolvimento até regional como um todo. A questão do aeroporto regional sul precisa ser ampliado. E cada um dos candidatos, caso for eleito para a gestão dos próximos quatro anos, pretende investir e melhorar algum setor, seja a saúde, o turismo ou a infraestrutura. Nós precisamos primeiro ajustar a questão da gestão, fazer uma gestão mais econômica, economizando e respeitando o dinheiro público para que esse recurso possa chegar em serviços, lá no cidadão, descentralizar os serviços, descentralizar a gestão, levar realmente o atendimento até o cidadão, independente de onde ele mora dentro do nosso município. Nós estamos discutindo com a população a necessidade da geração de emprego e renda através do turismo, através da agricultura, através da indústria e comércio. Precisamos fortalecer isso para que possamos investir em outras áreas, a saúde do nosso município, a educação, a geração de cursos técnicos profissionalizantes para que os nossos jovens possam permanecer no nosso município, é um compromisso que nós temos. Um dos nossos principais projetos, nosso plano de governo é administrar a cidade para todos os jaguarunenses, a fim de resgatar o amor e o orgulho de ser jaguarunense, devolver a ele dignidade e voz para que participe de uma gestão mais compartilhada e efetiva. Eu entendo que nós temos que fazer o melhor possível com relação à geração de emprego e renda. O município está muito pobre, o município está precisando muito de investimento pesado na área da infraestrutura, das estradas, na saúde, mas o nosso objetivo principal é colocar de novo o município, porque naquela época a gente fez a questão das negativas do município, nós tiramos a cidade do cartório naquela oportunidade. O candidato à prefeitura de Jaguaruna, Laerte Silva, do PSC, não compareceu na emissora para as entrevistas e por isso não participou dessa reportagem.